Eu quero mandar um beijo carinhoso pra gente, pra todo o Brasil que tem prestigiado o Arte, o Arte, né? O programa Arte Brasil. Mas especialmente para o estado de Santa Catarina e mais especialmente ainda pra cidade... São Francisco do Sul. Ah! Ela veio de Santa Catarina pra ensinar essa peça show. Ó, mais um beijo. Beijo. Obrigada. Foi tua presença aqui, viu? Obrigada a você. E olha, gente, quando a gente fala aí de artesanato, sabe qual é o endereço? Arte Brasil! É isso mesmo! E nós vamos fazer um artesanato muito legal agora usando EVA. E quem que ensina? Solange Gogo. Que bom ter você aqui, menina. Tudo bem? Aham. Aprendeu a fazer a blusa? Menina, olha... Você viu que facilidade? Eu tô com uns 10 rolinhos de lana em casa desde novembro do ano passado pra fazer no crochê, porque tricô acho que não vai. Mas eu me encorajei agora, viu? Olha aí! A peça é muito fácil. Agora eu quero saber se a sua peça também é fácil. É super fácil. Verdade? Vamos lá. Olha, aqui é um body, né? Que é uma roupinha de bebê. Então eu usei duas cores de EVA, o branco e o azul, de 2 milímetros. Os dois são de 2 milímetros? Os dois são de 2 milímetros. Então esse molde vai estar disponível pro pessoal fazer o download lá no programa. Colei em cima da peça branca e cortei pra fazer essa bordinha aqui. Então ficou com essa distância que todo mundo vê aí, depois do azul, meio milímetro aqui, meio centímetro. É, dá uns 3 milímetros. 3 milímetros. Só pra fazer uma graça, tá? Aqui o que eu fiz, eu sombreei com tinta óleo, tá? Usei um pincel aqui, ó, chanfrado redondo. A tinta óleo, gente, eu passo aqui no meu pincel e tiro o excesso aqui no papel. Vou fazer, vou colocar o meu pincel, ele é chanfradinho, certo? Então eu vou colocar essa parte aqui de baixo, apoiada aqui no vinco do EVA. Não vou colocar o pincel inteiro assim, senão eu vou fazer aquela faixa, não vou conseguir sombrear. Entendi. Entendeu? Então eu ponho a... O mínimo do pincel. Isso, lá pra fora, ó, pra eu conseguir deixar o vinco do EVA mais escuro e fazer a sombra aqui pro lado de dentro. Você faz isso antes de colar no branco? Antes de colar no branco. Pra não correr o risco de colar no branco. Pra não manchar o de baixo. Que a tinta óleo, ela mancha, ela demora um pouco pra secar, mas ela é bem mais prática de pintar, pra fazer sombra. Aí aqui eu dei tom, sombretom. Eu vou passar um pouquinho do azul escuro lá na bordinha, pra deixar um pouquinho mais escurinho só o vinco também, ó. Sempre eu vou tirar o excesso, tá? Só pra dar essa profundidade. Esses peixinhos, o que eu fiz? Eu usei um carimbo. São abelhinhas. Ou é peixinho mesmo? É um peixinho, né? É um peixinho? Eu achei que era uma... Olha, você pode fazer então de peixinho ou de abelhinha, do jeito que você quiser. Dá pra criar já. Aqui eu vou usar uma tinta PVA branca. Vou passar a tinta aqui, ó. Bem... Entendeu? Pra ele poder ficar... Vou explicar. Você tem que fazer uma camadinha fina. Fininha, porque assim, olha, ele tem esses risquinhos que é o detalhe do bichinho. Se eu deixo uma gota, vai entrar a tinta ali dentro e você vai perder o desenho. Então, ó. Aqui, ó. Vou dar uma batidinha. Ó, fica certinho o desenho. E eu vou carimbar aleatório aqui, ó. Passar mais um pouquinho que ficou pouco, ó. É que aqui o ar-condicionado seca muito rápido a tinta também, né? Deixa eu só chegar esse aqui um pouquinho mais pra cá, que aí o pessoal consegue mostrar. Ó, vou fazer de novo, gente. Espera aí, só um minutinho. Prontinho. Pode mostrar. Ó, agora ficou bem branquinho. Vamos aqui embaixo. Prontinho. Aí, agora deu pra ver. Agora deu. Esse azulzinho que tá dentro do nosso peixinho, ou da nossa abelhinha, eu vou pegar um pouquinho de tinta aqui no azul. Só vou tirar essa tinta dali pra não ficar na frente dos meninos. Aqui tem água, vou diluir bastante. Ela vai deixar uma aguinha suja da tinta. Então, vou limpar meu pincel aqui, ó. E eu vou pintar dentro dela. Essa aqui eu não vou pintar agora, porque ela tá molhadinha. Eu tenho uma seca aqui, eu deixei, ó. Só pra dar o volume no desenho. É um detalhe, mas olha de longe como aparece. Com certeza. Quer dizer, você não invade as tirinhas brancas, por isso que você faz ele aguardinho e com a ponta de um pencil liner. E aí dá esse efeito. Quando a gente olha na peça pronta, você vai conseguir visualizar agora e vai ver esse detalhe. Ali você fez de uma madeirinha, mas é o mesmo processo. É o mesmo processo. Você carimbou e preencheu com o azul mais escurinho. E aí aqui eu fiz um espiralzinho, ó. Com o mesmo pincel liner, ó. Nada mais que isso, gente. Super simples e dá um detalhe no fundo, né? Tá. Eu vou aproveitar e mostrar então pros meninos, porque eu mostrando pra eles você vê também a abelhinha. Olha aí, tá vendo? Ela tem os tracinhos brancos do carinho e o preenchimento em azul que ela fez com a tinta mais aguada e com o pincel liner. Pronto. Deu um toque diferente. Apenas. Aí aqui eu vou usar um EVA estampado, já que eu escolhi. A mesma sombra que eu fiz aqui, eu fiz em volta. Igualzinho. Enrolei a pontinha aqui como se fosse um papelzinho dobrado, né? E agora eu vou colar aqui, ó. Vou colocar bem aqui no meio, vou colar com cola instantânea. Sem segredos. Sem segredo nenhum. Isso aqui é medida, gente. A medida vai estar disponível também e o molde do body vai estar lá pra pessoa fazer o download. Cuidado pra não colar o dedo. É, porque essa cola é danada, né? E agora eu vou nos apliques, ó. Então aqui, olha o que eu fiz. Eu fiz um varalzinho, eu usei um elástico. Ah, legal. Aí eu cortei aqui, ó. Dois modelos de meinha, uma roupinha, já simbolizando o trabalho da mãe de um bebê, né? Pensou bem. Vamos lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui no cantinho, penduradinho o meu varal. Pronto. Você vê aí na peça pronta, ela colocou até um outro detalhe. Coloquei aqui um pompomzinho. Um pompomzinho, ó. Um alfinete. Tudo. Aí eu fui brincando com os apliques. Ah. Vamos colocar aqui um pompomzinho também pra dar um acabamentozinho. E aí por aí a gente vai terminando de montar. Isso aqui, ó, são apliques de madeira. Eu pintei também. Passei primeiro uma tinta cor branca e depois eu sombrei com a tinta óleo também. Tudo com tinta óleo. Tudo com tinta óleo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colar ele aqui em cima. Cole instantânea também. Cole instantânea também. Bom, e na montagem você tá vendo aí que a Solange tomou cuidado de usar peças diferentes e que dão aí esse toque especial. Agora tá vendo o Lorenzo escrito ali? Mostra de novo o Lorenzo pra gente. Como você acha que ela fez essa letra ficar tão volumosa, hein? E sem ficar pesada. Eu vou ensinar a você. Ela usou as termoformas ou termoformas e de uma maneira tão simples, tão fácil, que qualquer pessoa consegue fazer. E consegue fazer até cartazes, escrevendo o que você quiser. Porque tem um alfabeto completo aqui pra você usar as termoformas. Olha só. E a vitrine do artesanato preparou com muito carinho não só as termoformas, mas também pra você usar aí na sua casa e modelar EVA, biscuit, pasta americana, se você quiser. Ou mesmo massinha de modelar. Nas escolas estão usando muito as massinhas de modelar nessas termoformas. E se você adquirir esse kit, você recebe, além do conjunto de termoformas, com o abecedário completo, pra você escrever o que você quiser, você ainda recebe um DVD ensinando você a usar, né? No EVA, em outros materiais, principalmente no EVA, e com outras ideias também pra você fazer. Além disso, vem no DVD três peças especiais. Vem a cartola mágica, vem o baraletrando, que é um tipo de baralho, e ainda uma bolsa sensorial. Essa bolsa é muito incrível e você aprende a fazer tudo em EVA. E os moldes detalhados das aulas do DVD estão também, fazem parte desse kit. Então, gente, não perca tempo. Mude o seu artesanato, mude a sua história, mude a sua vida, ligando agora para 0800 205 300, ou então acesse a loja virtual vitrine do artesanato.com.br. E uma vez que essas termoformas, elas podem ser usadas principalmente no EVA, que foi o que ela usou no Lorenzo ali, em outras peças, inclusive no chapéu mágico, você pode pedir, aproveite que vai ligar na vitrine do artesanato e já pede o seu EVA. Na espessura que você quiser, com várias estampas, várias cores, é só você ligar na vitrine do artesanato, pedir esse kit e pedir aí o seu EVA. Você recebe aí na sua casa, olha a moleza, 0800 205 300, ou então acesse a loja virtual vitrine do artesanato.com.br. Solange, vamos para o intervalo? Vamos lá. Aí a gente continua aqui a nossa aula daqui a pouquinho. De volta com Arte Brasil e antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a você que tem aí mandado mensagens, mandado fotos para o nosso WhatsApp. E se você ainda não anotou o número do nosso WhatsApp, é só você anotar agora. 011-988-9573-38. E olha quanta gente mandando mensagem. Hoje eu não vou ler porque tem demais. Olha isso, olha isso, olha isso. Ai, que delícia. Agora tem muita gente mandando foto e eu quero assim, que você mande vídeos também. Não acaba mais, gente, olha isso. Olha isso aqui só de hoje, hein? Não, tem de um pouquinho de ontem também, né? Tem um pouquinho de ontem também. Olha quanta gente. Você viu que eu não parei de fazer, mexer com o dedinho aqui não, hein? Nossa, gente, tá dando cãibra. Tá dando cãibra aqui. Olha, mas eu quero agradecer aí todo esse carinho de você mandar mensagem. Agora eu vou fazer esse desafio, hein? Eu quero você mandando um vídeo pra gente, pra gente colocar aqui no Arte Brasil, no momento do Fã Arte Brasil, e mostrar aí o seu trabalho, mostrar você. Não esqueça só de colocar aí a sua cidade, porque no WhatsApp só vem o seu nominho, não vem a sua cidade. E a gente quer dizer de onde você é e falar do artesanato que você faz. Manda vídeo pra gente. Estamos esperando. Mas pode mandar foto, pode mandar mensagem, pode mandar o que você quiser. Inclusive, aproveitando a Solange Goubo aqui, você pode fazer os artesanatos com EVA, com as dicas da Solange Goubo, e falar, ah, ali eu aprendi com a Solange. É, Solange. Vamos lá. Vamos lá. Então agora a gente vai pro nome, que é o tia da nossa peça. Você viu onde eu apoiei o meu tablet? Eu percebi. O chapéu mágico. Olha lá. Tá vendo? Podia tirar ele da cartola. Quantas utilidades a cartola tem? Olha aí. Olha lá, o tablet tá bonitinho lá em pezinho, segurando. E eu devia ter posto essa cartola, viu, gente? Olha aí. Gente, o WhatsApp é muito legal, né? Tem gente de todo o Brasil conversando com a música. Rápido, né? A gente consegue chegar. E hoje ainda não deu tempo de ler nenhuma mensagem. Vamos lá, Solange? Então vamos lá. Aqui eu vou escrever o nome Thales. Tá? Então eu vou fazer uma letrinha aqui pra o pessoal ver. Aqui você pode usar um EVA de 2 milímetros. Esse aqui é de 1.5, ele é um pouquinho mais fininho. Certo. Tá? Mas até 2 milímetros eles vão conseguir moldar com tranquilidade aqui. Vou colocar pra aquecer no ferro de passar roupa, ou na chapinha de cabelo, ou na salmeixeira. Temperatura alta. Vira só um pouquinho mais o ferrinho. Isso. Assim que aí o pessoal consegue visualizar melhor. A hora que ele estiver bem quentinho, não queima o dedo, tá gente? Pode ficar tranquilo. Pode colocar a mão, não queima. Vai perceber que tá bem quentinho. Tem uma temperatura especial pro ferro? Alta, na máxima. Jura? Aham. Já põe aí. Vou colocar aqui. Vou pressionar, vou esperar um pouquinho. Vou virar esfriar. Ó, ele esfriou, já tenho o desenho certinho. Ah, olha aí, que fácil. Tira a letrinha daqui, ó. E eu indico usar uma tesourinha assim, ó. Com pontinha fina. De fiozinho curto, de ponta fina, que é bem preciso pra gente fazer esses cantinhos aqui, tá vendo, ó? O L ainda tá facinho, mas o E, o H, né? São letrinhas assim que você... Que tem os cantinhos internos bem complicadinhos. É, e com a... Você consegue abaixar só um pouquinho pro pessoal conseguir, isso, visualizar? E como você tá cortando, ó? Bem simples, gente. E com essas letrinhas aqui, eu personalizei esse porta-marcanidade. Essa posição tá ótima pro pessoal ver aí você cortar, olha aí. Mas aqui dá pra personalizar bolo, dá pra colocar inicial em docinhos, em festa, dá pra fazer várias coisas, olha. E aqui eu já trouxe várias delas já prontinhas, pintadinhas, ó. Esse contorno que você fez, você fez com a mesma tinta? Com a mesma tinta. Mesmo pincel? Mesmo pincel. O meu pincel que eu usei aquela hora, a tinta, olha, ela demora um pouco pra secar, então a gente consegue usar. Ó, então aqui eu vou tirar o excesso, tá vendo? Então, ó, eu vou usar ele aqui pra pintar. Você poderia ter pintado até antes de cortar? Ou é melhor depois de cortar? Depois, pra gente poder fazer o desenho do vínculo. Ah, entendi. Entendeu? Então é mais fácil depois mesmo. Depois, ó. Essa é uma dica que às vezes... E dá um volume na letra, dá uma diferença. Certo? Assim que a gente vai pintar todas essas letrinhas. E vou colar com a cola instantânea aqui agora. Tá, então vamos ajeitar aqui, meus amigos, como eu quero. Eu gosto das letras tortinhas. As roupinhas no varal estão tortinhas, ou seja, o vento tá batendo nelas. Tá. Vou passar a cola instantânea, ó, bem aqui. Na beiradinha. Só no pinquinho da letra. E é uma sujeirinha, tá, gente? Essa cola, quanto menos a gente passar, mais rápido ela cola. Entendi. Quanto mais a gente passa, ela demora mais um tiquinho pra lá. Ela já tá pronta, ó. Ui! Já. Já tá. Você viu que enfiei a mão ali no artesanato dela, me... É, rapidinho. Me metendo aqui no artesanato da Solange Globo. Mas é só pra mostrar mesmo que é rápido, que é fácil. É, bem fácil. E assim, o EVA é liso. Quem tiver dificuldade de encontrar um EVA assim, de repente desenhado, tem várias técnicas que a gente pode decorar o EVA também, né? Como você ensinou hoje. No de baixo. Estampando aí do seu jeito. Esse aqui que tá na exposição tem as mamadeirinhas e você fez as abelhinhas-peixe. É, os peixinhos. Os peixinhos ou as abelhinhas, nesse que ela fez conosco aqui. Quer dizer, você pode fazer a sua estampa, né? Olha lá. Pronto. E já dá um tchan. Vou colar aqui meu alfinete pra segurar meu varal pra ele não cair. Gente, super fácil. E é uma peça, Rita, que dá pra pessoa fazer na quantidade, de repente, se ela precisar. Aqui eu indiquei pra fazer de bebê. Mas um body desse, ela pode fazer uma sugestão pra uma turminha de 5, 6 anos pra sala de aula, que ela consegue fazer uns 30 aí de uma vez, né? Aí pode ser, por exemplo, se fosse uma camisetinha, ao invés de ter a parte de baixo do body, uma camisetinha com o nome de cada um. Pode. Dá pra... Põe um bolsinho, coloca lápis de cor. Hum, olha. Dá pra adaptar o molde, né? E você trouxe algumas outras ideias também. A Lorena, ali naquele porta-retrato, tá linda. Ela usou essas letras que estão na termoforma. Olha só. Você pode personalizar as suas peças usando aí as termoformas. Muito fácil, não, Solange? Muito. Super simples. Posso pedir uma coisa pra você? Com certeza. Só pra você ter certeza de que aprendeu a usar, apesar de ter o DVD ensinando, eu gostaria que a Solange fizesse mais uma letrinha pra nós. Dá pra fazer mais uma letrinha, Solange? Aqui tem mais um pedacinho aqui, ó. Aqui também trouxe. Ah, você trouxe? Já. Rapidinho. Vamos lá, vamos fazer aqui um outro. Porque às vezes o pessoal pergunta pra mim, como que eu tiro aqui o miolinho? Então vamos lá. Essa é uma boa, hein? É. Vamos esquentar de novo ele aqui. Porque o Lourenço tem o O. O talho já facilita um pouquinho, né? Ah, da mesma forma que eu vou cortar aqui, vai cortar o P, o A. Esquentou, colocou a forminha. Espera um pouquinho ele esfriar. Esfria rapidinho, né? Rapidinho, ó. Já esfriou. Esfriou. Opa. Vou com a minha tesourinha pequenininha aqui recortar. Dá a volta toda. No O. Olha, sem segredos. Você tá vendo aí. E dá pra você decorar a letrinha também. Dá pra colocar a bolinha. Ela é que nem eu só assombrei aqui. Mas você pode pintar ela também. Fazer xadrezinho, ó. E aqui dentro, ó, eu vou com a pontinha da minha tesoura e vou tirar o miolinho. Você consegue virar um pouquinho mais pra câmera? Olha, isso. Olha aí, ó. Do lado do avesso, ela corta o interior do O. Foi ótimo que eu tivesse pedido aí pra você fazer isso pra nós, hein? Foi. Porque eu aprendi uma coisa diferente. Eu não tinha ideia de que era assim que você cortava os miolinhos. Isso aí tanto pro P, pro A. Tudo igual. Todas as letras que tem aí esse miolinho. Pronto. Igualzinho. Quer ter aí essa termoforma na sua casa pra você escrever o que você quiser? E não é só EVA, não, viu? Dá pra você usar em outros materiais. E é só você entrar em contato com a vitrine do artesanato e pedir esse kit que eu vou te mostrar agora. Olha só. Abecedário completo nas termoformas, onde você escreve o que você quiser usando EVA, biscuit. Você pode usar as massinhas de modelar. Ou seja, você escreve o que você quiser. Faz aqueles bolos fake. Inclusive, a Solange trouxe a ideia de um bolo. Você escreve o nome do aniversariante. Você escreve painéis com o nome do aniversariante. Tudo usando EVA. Olha que ideia legal. Então, você adquirindo esse kit, você recebe, além das termoformas, 3D. São cinco bases resinadas com todas as letras do alfabeto. Você ainda recebe este DVD com a própria Solange Goube, ensinando você a fazer três peças completas. A cartola mágica, o baraletrando e a bolsa sensorial. E os moldes também estão aqui e fazem parte desse kit. Vão junto com todo o material para você produzir as peças. Ligue agora 0800 205 300 ou acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. E quer uma ideia legal ainda? Já que vai ligar ou acessar a loja da vitrine, você faz o seguinte. Aproveita e pede os EVAs coloridos, com textura, em várias espessuras, do jeito que você... Estampados. Uma estampa mais linda que a outra. Então, peça na vitrine do artesanato que você já recebe tudo num frete só e já começa a produzir aí as suas peças. Solange, valeu, minha querida. Gostei demais do Lourenço, do Thales. Um beijo grande. Obrigada. E obrigada por você estar mais uma vez aqui comigo. Deus te abençoe. É um prazer. E nós, claro, vamos agora tomar o nosso cafezinho, uns biscoitinhos, né? E, claro, esperando mais uma vez que no próximo Arte Brasil você esteja conosco. Beijo grande. Tchau, tchau.